A intensidade de limiar anaeróbico vai ocorrer a 85% da frequência cardíaca máxima em todos os seus alunos? Eu sou o professor Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder esta pergunta para você. Bom, se você não assistiu o vídeo passado onde eu expliquei o que é limiar anaeróbico, então clica aqui em cima e assista esse vídeo para que você possa entender melhor esse segundo vídeo agora, beleza? Bom, no vídeo passado eu falei rapidinho que limiar anaeróbico nada mais é do que uma intensidade X, que eu não sei qual é, do treino cardiospiratório, que mostra para o fisiologista a transição de domínios de intensidade. Ou seja, o limiar anaeróbico mostra a transição do domínio moderado para o domínio vigoroso nos treinos cardiospiratórios. Se você pegar qualquer livro de fisiologia do exercício, não importa o autor, didaticamente você vai encontrar nesse livro dizendo o seguinte, a intensidade de limiar anaeróbico ocorre a 85% da frequência cardíaca máxima. E a intensidade do limiar aeróbico ocorre a 55% da frequência cardíaca máxima. Mas o que significa isso em termos práticos? Vamos olhar o slide comigo agora. Então imagina aqui que você tem o percentual da frequência cardíaca máxima, aqui você tem minutos de um treino na esteira, por exemplo, e aqui é o repouso, beleza? Então funciona assim, se a intensidade de limiar aeróbico está a 55% da frequência cardíaca máxima, significa o seguinte, que o domínio de intensidade que vai do indivíduo sair do repouso até 55% da frequência cardíaca máxima é um domínio leve, e portanto o domínio leve em geral não vai ter respostas adaptativas fisiológicas satisfatórias. Entre 55,1% da frequência cardíaca máxima até 85% da frequência cardíaca máxima seria o domínio moderado de intensidade, onde vão acontecer adaptações fisiológicas importantes, tanto a nível cardiaspiratório, neuroendócrinos, imunológicos e até metabólicos. Acima de 85% da frequência cardíaca máxima até 99,9% da frequência cardíaca máxima seria o domínio vigoroso da intensidade. Então fica fácil agora, a gente pega aquela fórmula de frequência cardíaca que nós aprendemos, 220 menos idade, acha a frequência cardíaca máxima e fazemos o cálculo então em batimentos por minuto para 55% e 85%, e aí pronto, sabemos o que é moderado, o que é vigoroso. Calma, não é bem assim. Por quê? Porque esses valores, tanto de limiar aeróbico quanto de limiar anaeróbico, podem oscilar para mais ou para menos, dependendo das características específicas de cada pessoa. Por exemplo, se você pegar um indivíduo que ficou muito tempo passando por um processo de reabilitação, por exemplo, o sujeito fez uma cirurgia de reconstrução de ligamento cruzado anterior, passou pela fisioterapia, passou pela fase inicial de fortalecimento muscular na academia e agora vai fazer treino cardiaspiratório. Como ele teve um período longo de destreinamento, ficou muito tempo parado em função da cirurgia, olha o que acontece com o limiar aeróbico e o limiar anaeróbico. O limiar aeróbico, que era por volta de 55% da frequência máxima, ele tende a reduzir. E o limiar anaeróbico, que era 85% da frequência cardíaca máxima, ele tende a reduzir ali por volta de 70%. Então, para esse aluno, nessas características, o que isso significa? Que 70% da frequência cardíaca máxima para esse aluno já estaria no domínio vigoroso. Se a gente pegar um indivíduo jovem, adulto, porém iniciante de programa de exercício em academia, o que nós percebemos é que a intensidade do limiar anaeróbico também não vai estar próximo ali a 85%. Ela deve ser um pouquinho menor. E a intensidade de limiar aeróbico também deve estar um pouquinho maior. Por outro lado, se eu pegar um jovem ativo, uma pessoa que já treina, tem um histórico de treino, olha que interessante. A intensidade de limiar anaeróbico deve estar por volta de 90% ali da frequência cardíaca máxima. O que significa isso? Se eu der um treino aeróbico, cardio-expiratório a 85% da frequência cardíaca máxima para esse aluno, eu posso imaginar que eu vou estar entrando na zona vigorosa, no domínio vigoroso, mas, na verdade, eu estarei aqui no domínio ainda moderado. Portanto, você tem que fazer uma escolha agora. Ou você trabalha de forma subjetiva para determinar a intensidade de limiar 1 e limiar 2, e aí você vai pelo que diz no livro de fisiologia, porque no livro são valores médios populacionais. Ou você faz um teste que permita identificar a intensidade de limiar anaeróbico e trabalha com os valores individuais dessas pessoas. Portanto, nem todos os seus alunos terão a intensidade de limiar anaeróbico a 85% da frequência cardíaca máxima. Isso daí pode oscilar para mais ou para menos. E no próximo vídeo eu vou explicar os motivos por que a intensidade tanto do limiar anaeróbico quanto do limiar aeróbico pode oscilar para mais ou para menos. Beleza? Gostou desse vídeo? Então deixe o seu joinha aí. Deixe o seu joinha, não custa nada. Isso ajuda o nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, deixe sugestões para novos vídeos, porque quanto mais comentários, quanto mais curtidas e quanto mais compartilhamentos tiver, eu vou entender que a galera está curtindo e mais vídeos como esse eu vou produzir para vocês. Beleza, galera? Beijo no coração, vamos que vamos, e até o próximo vídeo. Até lá.